a lojinha eu não disse eu não disse meu, eu não acredito que eu a viva combinou de tomação e tá fazendo tempo nublado ela já tá aqui, já deve tá toda cheia de marquinha eu vou ficar sem marquinha que ódio, porque olha céu tá limpo, céu tá preto céu tá limpo, céu tá preto eu trouxe até meu óculos de sol novo cara, pra eu usar mas eu nem vou precisar, porque eu só fui embora gente, eu tenho desculpa não, não, não agora tá começando chover não é possível, não pode chover ô Deus, eu tô querendo ficar bronzeada eu hein a vinha não tá aqui bom será que ela não chegou ainda? se perdeu não vai ficar minha, porque esses resorts gigantescos eu tenho que saber, eu vou sentar aqui eu vou ficar aqui ai sozinha eu hein esperar vem porque ela não deve ter chegado né agora tá chovendo será que ela tá do outro lado? não sei espera aí que ele ali boa aí, anel calma vem cá vem cá vem cá o que ele tá fazendo? ele deve ter visto a vida, anel vai conseguir vem o que você tá fazendo aí? tá de perto de mim de férias de você de férias de mim vem roga é sério que eu tenho que falar com você não, não, não não, não ah, eu também queria saber no escreve meu irmão eu vim te perguntar se você viu ela porque ela falou que ia vir tomar sol aqui agora você tá até sabendo sabe por que a gente falou que tá tomando sol? eu tô aqui na piscina faz umas duas horas eu não vi o seu irmão você não viu a minha irmã? não inclusive você viu o sênio eu vi o sênio, eu acabei de chegar a sério que eu vou ver o sênio eu, hein eu fico procurando o que você tá olhando ali? não, ela falou isso ah, não falou isso tá bom, então mas ela sumiu e você tá muito, né soltinha, assim, perto das meninas agora que tá sem, né eu não tô perto de ninguém aliança não tem ninguém perto de mim tá e outra a gente tem 14 anos tem um 22 já é que eu achei que você gostava de uma novinha que nem a Bíblia gosta de novinho, né mas deixa eu te perguntar será que eles não tão juntos? repete a pergunta será que o sênio e a Bíblia não tão juntos, né não, pra você mesmo você pensa na sua pergunta e você se responde é o que não, né, Vitória? ah, você não sabe o sênio nem gosta da Bíblia segundo, que ele é meu amigo ele nunca ficaria de gracinha com a minha ex o sênio nunca ficaria de gracinha com a ex, né, minha filha deu mal levar porque quem perde tempo é relógio você pensa assim, né o sênio tá perdendo tempo você tá perdendo tempo quer saber? me ajuda a procurar eles que eu aposto que eles tão juntos hein? me ajuda cinco, então que eu posto o carro postar o carro? beleza, fechado eu tenho certeza você vai perder você vai perder então vamos meu, cara eu não acho que ele se enfiou eu sei que esse resort é gigantesco mas, né tá bom, Vitória a gente vai achar eles juntos sim, vai lá eu não tô vendo positividade sabia que você tem que ser mais positivo? positividade? vamos lá vamos ficar mais quatro horas procurando não achar nada vai que tá chovendo mas eles não devem ter se escondido assim, né eu tô falando eles tão juntos eu já falei, eu faço o carro com vocês se eles estiverem juntos que bom que eu vou ganhar um carro esse ano ainda e eu pedi pra Deus me abençoar mesmo ele tá abençoando porque eu não tonto pra você pra ficar acreditando que eles não tão juntos eu tô falando que eles tão juntos minha intuição feminina sabia que tem uma coisa que se chama intuição feminina que a gente sabe de onde tá tudo? tá bom? chato ah, lojinho calma vem vem eu não disse eu não disse porque esse aí tá sério ah, obrigada esqueci, tá sério perdi um carro falei nunca duvide nunca duvide da intuição que coisa é, você não fala desse jeito, viu? não falo desse jeito, viu? olha que eles tão, sei lá você tem que agora não duvido mais de nada, né? é mas ele não dava esse... por que você não tava frotando com ele, Vitória? eu frotando com ele? você tá frotando assim? você perdeu pra sua irmã? ó, se tratando do Senna, é possível dele tá bêbado ele tá confundindo seu irmão com você será que ele tá confundindo eu com a Zênia? e às vezes nem tá bêbado ele só tá confundindo eu não, o Senna não ia me confundir com a Vivian nada a ver? será? é o que eu prefiro acreditar tá, então, vamos lá mas por que a Bíblia conversa com ele? ela não tá confundindo ele com ninguém aí, não tem gêmeo? você tá com ciúmes da Bíblia com o Senna agora, Calão? desculpa, eu não falei nada disso pelo jeito, é o que tá parecendo que você tá com ciúmes dele você tá com ciúmes, tá com ciúmes, tá com ciúmes não, 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 tá com ciúmes ah, tá com ciúmes eu tô vendo, tá escrito na tua cara vamos lá tá, escrito aqui, ó na tua testa foi mal, bati vamos lá, vai olha que biquini lindo esse verde compra pra mim agora que você perdeu a aposta, né dá pra você comprar o biquini pra mim tá lindo, tá oi? oi oi você tá ligando que ela é a Vivian, né, Senna? não é a Vitória ele sabe é, ele tá confundindo, Calão a gente tava no mala pra ver as coisas o que é isso do seu bolso, Senna? você tirou agora, vamos perder o bolso, cara ele tá o que? a gente tava vendo o que tinha aqui na lojinha ah, os dois juntos sumiram assim do nada você não ia tomar sol, Vivian? porque eu fiquei lá te procurando eu não achei eu ia, mas eu não sei se você viu que começou a chover caiu uns pingos de água, né? aí você tá na piscina não quer se molhar? eu queria tomar sol eu não queria me molhar vem eu, hein, Calão olha assim então, o que você foi na piscina? era só ficar na porta do quarto tá com ciúmes tá com ciúmes tá com ciúmes tá, parei parei, não tá aqui como é que ele falou? eu acho muito brilhante, né? ó, Vivian, posso falar com você lá no quarto? porque eu esqueci de passar desodorante, ó tô fedendo, posso falar com você lá no quarto? não pode, nossa quem que esquece de passar desodorante? vamos, tchau tchau, Senna a gente precisa conversar agora tá, você vai me explicar o que que tava acontecendo aqui, tá? tá bom vai, fecha logo esse negócio aí entrei que chuva, hein? eu queria que ficar só tomando sol só não tomando chuva quando eu tô tomando chuva? ô, Vivian o que que foi? me explica só me, só me explica nada demais só me explica por que você e o Senna tava junto? a gente tava vendo a lojinha ah, vendo a lojinha entendi, entendi agora que o Calão tá solteiro você fica dando em cima do Senna cada coisa, meu pelo amor de Deus não faz sentido peraí eu dando em cima de quem? do Senna? lógico que não, Vitória pelo amor de Deus até parece que esqueceu que eu sou apaixonada era apaixonada no Cacauzinho era agora que ele tá solteiro, né? na pista tá correndo solto, né? tudo brabão você acha que as menininhas não vão ficar aí em cima dele? você tá achando? você viu o tanto de menina que tem aqui? menina bonita menina gata porque nossa, cada risorte nesse risorte aqui tem gente bonita eu não achei tantas meninas mais bonitas e outra eu estava tomando sol mais ou menos na época que começou a chover o Senna chegou e aí o que você tá fazendo? eu falei assim tomando sol ele não, você quer dizer você tá tomando chuva é verdade eu tô tomando chuva o que você tá fazendo? nada ah, vamos dar uma volta vamos dar uma volta a gente deu uma volta e a gente fica embarcadinho olhando as coisas então, quando a gente tá ajudando deixa eu falar tá, tô dando de assunto totalmente não totalmente tu quer, Ana, que se é boa ou ruim? ah, ruim porque aí depois a boa, né? melhora tá a ruim é que a gente vai embora amanhã como assim? a gente vai embora amanhã, né? já deu o tempo da gente aqui e a boa que eu acho assim, quase certeza eu tenho quase certeza que o Calan tava morrendo de ciúmes de vocês do Senna ah, ah sabe o que isso significa, né? tá, mas ciúmes ciúmes de que tipo? tem vários ciúmes ciúmes de amigo ciúmes de namorador de gostar da pessoa ou só ciúmes mesmo, tipo será que ele tava com ciúmes do Senna? óbvio que ele tava com ciúmes do Senna o amigo dele dando em cima da ex dele óbvio que ele ia ficar com ciúmes eu fiquei tipo sabe o que eu acho? não, Vitória você não entendeu a minha pergunta ciúmes do Senna ou de mim? ué, vocês não tinham ido conversar e quase rolou um você não me contou? é, mas ele meio que nem você passou é, mas às vezes ele ficou com vergonha é cedo demais a gente tem que dar um tempo pro garoto mas eu acho que eu tenho esperança de vir e voltar eu tenho, eu tenho tipo, eu não queria falar nada não mas eu tenho esperança é pelo jeito só você porque eu ah, você não não tem interesse, né? não eu nem não, nem ficou feliz com essa notícia, né? não não, você só o Cauã tá com ciúmes de você óbvio que você não ficou feliz você ficou muito triste não é mesmo? triste, hein? ó a tela agramelecendo hum eu acho que eu vou no banheiro retocar minha maquiagem é, porque tem festa, né? é com a chuva eu não sei se vai cancelar né? não dá pra ser na chuva mas pelo menos ficar bonita hum então você vai se arrumar? vou ah, então tá bom é tipo, se arrumar só pra mim mesmo sabe? é só pra mim só pra ficar bonita pra você mesmo é hum entendi tá bom vai lá vai lá gente eu não acredito será que esses dois vão voltar ainda? bom eu tenho fé, né? mas seja que Deus quiser vui vui